Música Diretamente da AgroBrasília, eu estou aqui no stand da AgroAgroSciences e eu converso com o Paulo Cesar Júnior, que é desenvolvimento de mercado da empresa. Paulo, me conta um pouquinho o que vocês trouxeram para o produtor rural aqui da região do Cerrado. Aqui na AgroBrasília o produtor poderá encontrar no stand da Dau soluções para todas as suas necessidades desde a parte de pecuária, como a parte de sementes, a parte de culturas, a parte de defensivos, enfim. No stand da Dau o produtor vai poder contar aqui com um time de 30 agrônomos que está com o maior conhecimento possível para estar explicando sobre a parte de pecuária para aquele pecuarista que trabalha, que tem seus desafios de plantas invasoras na sua pastagem. Então, a gente vai ter aqui no stand os herbicidas mais consagrados do mercado para essa linha. Também vamos ter na parte de culturas as mais variadas soluções de inseticidas, de herbicidas, entre outros, para levar toda a cultura com sucesso até o final. E a parte de sementes que é a parte primordial, a parte que vem trazendo cada vez mais sucesso, traz potencial produtivo. Então, o agricultor vai poder vir encontrar no stand da Dau novos lançamentos de milho, de sorgo, de soja para que tenha o encaixe perfeito dentro da sua propriedade. Estamos também para o 2018, 2019, lançando o PowerCore Ultra, que vai trazer novas biotecnologias para o mercado, novos BTs para o mercado. Também estamos falando de Enlist, que vai ser uma nova revolução no mercado brasileiro. Enfim, a Dau está trazendo soluções por completo para o agricultor, para agregar em benefícios, agregar em produtividade e ter sucesso dentro das suas afazeres e da sua cultura implantada. Em 2018, a empresa, como eu falei, está vindo com novas biotecnologias, está vindo com PowerCore, com novas proteínas, está vindo com Enlist, soluções para novos herbicidas. Então, a empresa está agregando cada vez mais e trazendo benefícios para o agricultor nessa linha mesmo de novos genes, novas biotecnologias, novos portfólios, novos híbridos. Então, trazendo facilidades e produtividade para o homem do campo. Aqui para o produtor da região do Cerrado, ele consegue atender do pequeno ao grande agricultor essas tecnologias que vocês estão trazendo? Com certeza. Dentro da parte do portfólio de milho, de sorgo, também tanto de soja, temos híbridos adaptados para as mais variadas situações e realidades do agricultor. Então, híbridos de alto potencial produtivo, que se adequam muito bem ao solo de média e alta fertilidade, sojas e sorgo também com essa proposta. Então, temos um amplo portfólio para atender todos os produtores da região do Cerrado, portfólio adaptado e portfólio que está cada vez mais colhendo sucesso e resultados dentro do Cerrado brasileiro. Produtor que quer conhecer o portfólio da empresa, a AgroScience vai estar presente na Agrobrasília até sábado, dia 20 de maio. Aline Merladete para o portal AgroLink.